Você já imaginou ter que pagar pra jogar Roblox? E eu não tô falando de Robux, e sim de dinheiro de verdade. Pois hoje eu vou torrar meu dinheiro no Roblox, brincadeira, gente. Mas, pra quem não sabe, gente, o Roblox lançou essa página aqui, ó, de jogos com inscrições de benefícios. Que, basicamente, todos esses jogos aqui vão ter uma inscrição que vai te dar um benefício dentro do jogo. Mas você tem que pagar com dinheiro de verdade pra ganhar esses benefícios. Então, eu escolhi aqui alguns jogos e eu vou assinar a inscrição deles pra ver o que eu vou ganhar no jogo. Então, gente, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a ver o primeiro jogo. Gente, o primeiro que eu separei aqui é esse aqui, ó, Fazer Cocô com Amigos, que é aquele jogo super bizarro, sim. Eu quero ver esses jogos bizarros, gente, porque se não for bizarro, ela nem faz aquelas, né? E, bom, clicando aqui em loja, vocês já conseguem ver assinaturas. Então, vamos ver o que ela dá aqui pra gente, ó. É R$16,00 e ela dá todas as ferramentas da loja de tempo, dá cada Game Pass, que é uma ferramenta de cocô, dá ferramentas de cocô off-sale e não concede ferramentas de cocô de administrador ou ferramentas de evento. Então, vamos lá assinar e jogar o jogo, gente, pra ver o que eu ganhei, porque eu não entendi nada. Pronto, gente, assinei aqui, já tá escrito que eu sou assinante e eu entrei aqui no jogo, gente, e eu já ganhei todos os tipos de negócio aqui, porque nesse jogo você tem que fazer uns cocô, gente. É um jogo muito bizarro mesmo. E agora, pelo visto, eu posso fazer cocô de arco-íris até, gente. Olha isso aqui. Calma, esse aqui tá vermelho. Eu quero de arco-íris. Aqui, ó. Gente, tá rodando de cor. O que mais que eu posso fazer, gente? Eu não sei. O que é isso? Eu tenho um negócio secreto. Gente, eu vou sair. Eu explodi. Eu explodi, tá. Pelo menos eu sei que eu tenho um monte de negócio. Cadê os meus negócios, gente? Cadê meus cocôs diferenciados? Eu quero. Oh, achei, sumiu. Sumiu, apaguei e sumiu, gente. Não tô gostando. Eu perdi, não. E agora? O que é isso, gente? Puxei um negócio aqui. Ah, tá. É do brinquedo. Gente, esse jogo é muito louco. Mas eu quero meus cocôs. Cadê meus cocôs? Eu vou reentrar, gente. Aqui, gente. Entrei de novo. Daí eu vou clicar aqui, ok. Ah, apareceu. Eu só não posso morrer, né? Porque senão já era. Gente, eu tenho muitas opções aqui. Misericórdia. O que é isso? Será que eu posso usar essas coisas aqui? Eu não sei se eu tenho acesso. Porque ele falou que eu tinha acesso a coisas tipo de Game Pass. Ah, esse aqui eu não tenho acesso não. Poxa. Sério que eu não posso usar essas coisas, gente? Eu tô pagando e não tenho acesso. Não gostei. Não gostei, não gostei. Esse aqui eu também não. Tu tem que comprar esses aqui, então. Gente, deixa eu testar meus outros negócios aqui. Porque eu tenho muitos. Eu tenho um explosivo. Não vou ficar falando do nome, porque vai ter alguém comendo vendo esse vídeo, né? Mas, ó. Ele vai explodir. Explodiu. Ah, eu não posso morrer, senão eu vou perder tudo. Ufa. Ó, tem um premium aqui, gente. Vamos ver o que é esse premium. Já que eu tô pagando... Ah, ele sai efeito do premium do Roblox. Ok. Tá, tem o azul. Tem o fast. O que seria o fast? Ó, ele já saiu correndo, gente. Se eu chutar, ele vai sair correndo? Gente, eu não entendi nada. É, ele saiu correndo, gente. É por isso. Ele é bem doido. Gente, o que eu tô fazendo na minha vida, hein? Não, agora eu paro pra pensar. Eu tô pagando 16 reais pra jogar um jogo de cocô, onde eu tenho cocôs diferentes. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O que é esse personalizado? Não dá pra eu mudar ele? Ah, não entendi. O que que tem aqui, gente? Setor de materiais. Gente, eu não tô entendendo. É nada. Eu só sei que ia ter uns negócios estranhos. Mas vamos lá ver o próximo jogo que eu vou pagar pra jogar, gente. Meu Deus, até com medo. Gente, o próximo jogo que eu vou assinar aqui é esse Vida Familiar RP. Pelo que eu vi aqui, ele é uma cidadezinha estilo Brookhaven, sabe, gente? Eu nunca joguei esse jogo porque nessa aba de assinaturas tem bem poucos jogos ainda, sabe, gente? Não são todos. Tipo, jogos muito famosos ainda não tem essa opção. Então, gente, eu vi que tem aqui, tipo, uns veículos que são pra VIP, sabe? Que você tem que comprar. Também tem ferramentas, ó. Tem esse tapete de ouro, esses negócios de ouro. Tudo que eu quero testar. Vamos ver se a assinatura dá benefício pra essas coisas. Aqui, ó, gente. O plano é R$16,00 também. Obtenha os três melhores pacotes de vida familiar de graça e receba um pacote adicional a cada mês com sua assinatura. Ou seja, a cada mês que você continuar assinando, você ganha um pacote. Bom, agora esse pacote, eu acho que tá falando ou desse aqui, pacote de Natal, pacote de famoso, né? É esse aqui. E pacote de casa e pacote de carro. Então, eu vou ganhar algum desses, né? Deixa eu ver se ele fala quanto. Três melhores pacotes. Não sei qual é, vou ter que descobrir assinando. Então, bora lá. Bom, gente, pelo visto, eu ganhei o pacote de Natal, o pacote de carros novos e eu ainda não descobri o terceiro. Pode ser o da velocidade, pode ser o da cobertura ou pode ser dessa casa aqui, gente. Então, primeiro eu vou mostrar os carros pra vocês. Esse não é desses de famoso aqui, não. É desses mais diferentão aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, gente. Olha só! Gente, eu amei! Nossa, anda rápido! Gente, meu Deus! Ok, vamos ver se vai valer a pena eu ter assinado aqui esse jogo, gente. Bom, a velocidade... Eu acho que a velocidade tá muito rápida, gente. Não sei. Eu não sei se eu tenho o passo da velocidade. Será que eu tenho? Meu Deus, eu não sei. Eita, meu Deus, voei! O que é isso, gente? Eu não tô entendendo aqui muito bem. Ó, eu também tenho esse carro. Calma, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um caminhão de Natal. Mas eu não consigo colocar aqui, por quê? Ah, acho que é porque eu tô com um spawnado. Não sei. Ah, eu não consigo colocar. Mas bom, quero ver se eu tenho alguma casa, gente. Ó, será que eu tenho casa de Natal? Deixa eu ver essa aqui, ó. Deixa eu ver essas grandonas. Deixa eu tentar essa de Natal. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver. Gente... Ah, tá, que susto. Eu fiquei... Ué, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nossa, gente, é muito bonita. Nossa, eu achei esse jogo bem bonitinho, pra falar a verdade. Eu achei que ele era mais simples, mas eu achei ele bem bonito, olha. Já passou o Natal? Já, mas não importa. Tem uma casa de Natal, gente. Aquelas, né? Nossa, olha só que jogo bonito, gente. Eu nunca tinha entrado aqui. Comentei se vocês já jogaram. Caramba, eu vi um avião lá fora. É um avião mesmo que tem um avião lá fora? Mentira. Tem um aeroporto nesse jogo, gente. Ferramentas. Como eu não ganhei esse aqui, acho que eu tinha que ter ganhado o pacote famoso. E o VIP, eu não ganhei? Não, o VIP tem que pagar mesmo. É, de ferramenta. Não mudou nada na minha vida, gente. Eu não sei se vale muito a pena pagar, não. Sendo bem sincera pra vocês. Mas vamos saber agora o próximo jogo que eu vou ter que pagar, gente. Eu já tô me arrependendo de alguns aqui. Ai, meu Deus. Vou ficar pobre nesse vídeo, hein? Tô triste. O próximo jogo, gente, provavelmente vocês já devem ter jogado, porque ele é bem famoso. Ele tem o quê? Mais de 168 milhões de jogadas. Então, esse aqui, ó. O Color Block Run, que é aquele jogo de corrida das cores. E olha, ele tem aqui a assinatura quarta especial. Vamos ver o que a gente ganha. Obteni acesso a sete caracteres especiais. Não faço ideia, o que que seja isso? E quatro ferramentas especiais disponíveis apenas para assinantes. Me parece muito exclusivo. Então, vamos lá testar. Comprei, gente. Gente, eu só quero saber quem desse vídeo vai pagar a fatura do meu cartão. Eu quero saber. Porque eu não quero pagar, não. Gente, entrei aqui. Vamos ver o que que eu ganhei. O que que é os caracteres que eu ainda não entendi. Bom, será que eu ganhei alguma coisa dessas? Ué, ué. Não consegui pegar nada ainda, gente. Ou será que é aqui dentro? Deixa eu ver. Aqui tem algumas coisas, hein? Esses negócios que eu não posso pegar. Ah, eu posso virar. Será que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, é isso aqui, então. Eu posso virar uma banana. Ah, um hamster. Gente, eu virei um hamster. Eu virei um hamster. É, eu acho que é aqui, ó. Que é o negócio de assinante. Gente, eu posso virar um bebê arco-íris. Uma abelha. Gente, calma aí que vai começar. Vou virar uma alienígena. Calma, o que que é isso? Esse que eu posso pegar? Vou pegar tudo isso aqui, gente. Que vai começar o jogo ali, né? E eu não quero ficar sem. Ai, peguei. Eu tenho uma mola. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu quero ganhar isso aqui, gente. Se eu assinei, no mínimo, eu tenho que ganhar. Só não tá fazendo diferença. Gente, parece que não. Não taquei. Ah, gente, vou ter que pegar de novo. Gente, essa mola aqui não tá funcionando, olha. Ah, não tá me dando jump, não tá me dando velocidade, não tá me dando... Ih, não tá funcionando muito bem. Ah, agora parece que tá mais rápido. Tem essa garra que a gente pode agarrar ali na parede. É bom. Ah, eu podia ter usado. Borrei, gente, borrei. E essa nuvem aqui? Essa nuvem não é de voar? Gente, eu vou pôr... Nossa, pera. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima partida. Gente, vai começar aqui uma nova partida. E eu vou ir voando. Eu tava tentando sabotar aqui, passar... Mas tem, tipo, um negócio invisível. Vai que eu não conseguir, gente? Porque se eu puder fazer o que eu tô querendo fazer... Mentira! Mentira! Mentira que vai ser fácil assim. Não. Não é possível, gente. O povo vai achar que eu tô de hack. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu ganhei. Gente, já era. Agora com essa assinatura aqui eu posso ganhar, ó... Quantas vezes quiser. Nossa, eu vou ficar rica nesse jogo, gente. Eu quero virar banana de novo, gente. São 11h30. Então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Nossa, e esse unicórnio? O que ele faz que eu não testei? O unicórnio não faz nada, gente. Ele só tá aqui de enfeite mesmo. Mas, meu Deus, eu amei isso aqui, gente. Zerei. Zerei o jogo. O Link tem que pagar tudo mesmo, né, gente? Olha, essa assinatura eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Se você é viciado nesse jogo, quer dizer, vai ser sem graça você jogar, né? Porque daí você pode ir pro final a hora que você quiser. Mas, se você quer, sei lá, ficar ali ganhando sem parar, é uma boa. Vamos a ver o próximo jogo. Amei esse, gente. O próximo jogo, gente, ele é bem famoso também, igual o último. Jump Up. Alguma coisa assim, que é aquele jogo que você tem que ir subindo as paredes. Você tem que conseguir bastante pulo alto pra você conseguir pular. É tipo isso, gente. Acho que vocês já viram. Enfim, aqui nas assinaturas tem esse aqui, ó. Que ele dá todas as engrenagens. Ele é R$27,00. R$27,00 dá pra comprar o quê? Muita coisa. Então, eu paguei aqui, já assinei. E eu acho que é essas engrenagens. Olha o que que tá falando. Não sei. Pode ser esse tapete mágico. Vamos entrar pra descobrir, gente. Entrei, gente. Ó, é aquele jogo que você tem que ir pulando ganhando pulo, sabe? Acho que agora vocês vão saber. Mas, enfim, já tô aqui com as minhas engrenagens. Eu tô com um refrezinho. Vamos indo pulando enquanto eu vou vendo aqui as coisas pra ver até onde eu vou conseguir chegar agora que eu sou assinante, né, gente? Porque provavelmente eu tenho que ter algum benefício aqui de conseguir subir isso aqui mais rápido, né? Bom, eu tenho um rádio. Ok. Eu tenho um bolo. Não sei se esse bolo me ajuda em alguma coisa. Mas eu tenho um bolinho. Ah, mentira. Mentira. Calma aí, calma aí. Vamos continuando. Vamos continuando. Eu tenho um tapete vador. Eu tenho essa mola que ela já dá bastante pulo. Então, ó. Eu não preciso nem esperar eu ganhar meus pulos que eu já posso ir, ó, passando. Gente do céu. Tá, eu tenho um jetpack. Eu tenho um jetpack. Ok. Eu também tenho a mola de acelerar que não me ajuda em muita coisa. Essa mola aqui eu tenho que comprar. Essa aqui eu acho que tudo eu tenho que comprar, né? É, esses aqui eu tenho que comprar. Gente, olha isso. Calma. Como é que eu uso o meu jetpack? Aqui, ó. Eu vou ganhar. Eu vou zerar o jogo já, gente. Nossa. Pera, eu não subi aqui. Tem outra? Eu não sei, pera. Ai, meu Deus. Socorro. Gente, passei de todo mundo aqui. O que tem aqui em cima, será? Socorro. Cheguei. Gente, cheguei em uma questão de segundos. Se tivesse um temporizador de record, eu já teria ganhado. Calma, tem uns rostinhos aqui, gente. Olha, já que eu cheguei aqui em cima, né? Vamos aproveitar. O que é isso? Que bolo fofo é esse, gente? Meu Deus. Tem uns Among aqui, uns YouTubers. Uns yontubers. Aviso. Ao renascer, você perderá seus itens. E seu salto será redefinido. Ok. Ah, daí chegando aqui em cima, eu ganho as coisas que eu já tinha. Eu ganhei a mão da Vandinha, gente. Por que eu vou usar a mão da Vandinha? Não sei. Tem uma pizza aqui também. Pizza. Tentei uns chapéus. Chapéus, sei lá. Nossa, chapéu é maior que minha cabeça. Misericórdia. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, agora eu fiquei careca. E é isso, gente. Mas, gente, zerei o jogo muito fácil. Cadê meu tapete voador? Eu tenho que pegar outro, gente. Eu não sei se tem diferença do dourado para o colorido. Mas, ó. Zerei o jogo, gente. Eu posso ir para onde eu quiser aqui. O povo vai achar que eu estou de hack. Porque, meu Deus, eu passei isso aqui em um segundo. Mas, pessoal, esses foram os jogos de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E comentem aí se vocês já sabiam desses jogos que você tem que pagar a assinatura. Tem não, né? Que você pode pagar para ganhar benefícios. Tem outros aqui, muitos jogos, gente. Mas os outros não têm benefícios tão legais. Mas, comenta aí qual desses vocês assinariam. Então é isso. Use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.